O que é que eu faço? Eu quis ir pra Deus Um presentinho Cê tem meu arrasado Quando eu der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Te toco na cama e te deixo sem nada Sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma maior parada Com qualquer outra pessoa A gente se conheceu Há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo risco sério de viver pra sempre Com você Seus pais vivem reclamando Que a gente tá junto Tantos és querendo ver a gente separado Esse amor que existe Nós pode salvar o mundo Vê se não demora Até que eu tô querendo te ver Tô contando as horas Pra ser só eu e você Porque você sabe de tudo Eu sei Se é ser humano Se é um ângel Exagero é falar de você Não deixo de fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no adulto amar Igual você não vai